Peraí que tá abrindo aqui, se você... Bom, pode gravar. Pronto, tá gravando. Tá gravando. Bem-vindos aqui a essa aula. Bom, a última aula a gente falou bastante de vulnerabilidade. Foi uma aula muito gostosa, vulnerabilidade pra gente jogar, começar a entender o poder que a gente tem na nossa mão. De fazer acontecer, enfim, mesmo de tanto como a gente se conectar com pessoas novas, se conectar com coisas novas, se desafiar, ter a coragem de colocar, de aparecer. E também é uma forma até de você rentabilizar, né? A gente às vezes fica, né? Ai, não, não vou aparecer isso. Mas de repente cursos online hoje, você consegue fazer curso e você consegue rentabilizar. Então isso é muito poderoso hoje em dia. E hoje a gente já fala sobre redes sociais. Então eu tô terminando de abrir aqui. O que eu quero falar pra vocês? Eu quero mostrar na prática um pouquinho do que a gente... Eu vou colocar um pouquinho do que a gente... Das dicas que eu dei, né? De todas as possibilidades que a gente tem. Aí eu tô abrindo aqui, peraí. Vocês estão me vendo aqui, né? Mesmo assim? Sim. Pelo celular. Ah, shortbola. Tá, então tá. Eu vou dividir a minha tela com vocês. Então o que eu quero colocar aqui? Todas as possibilidades que a gente tem, né? De gravar. Então o que a gente... Vocês lembram do que a gente falou? Será que vocês conseguem me falar um pouquinho das possibilidades que a gente tem de fazer vídeo na internet? Que são dicas. Quem tem mais ideias aí pra gente... Pra gente falar. Pra gente relembrar. Enquanto o meu arquivo abre aqui. Dicas, inspiração. O que mais? Que a gente pode falar na internet. Experiências próprias, né? Sua história. Experiências próprias. A sua história. A sua história é poderosa. A gente não tem ideia do quanto que a nossa história é poderosa. Pra falar, pra se colocar. Inspiração. Informação também, né? Às vezes a gente não fala sobre informação. Não fala o que a gente, né? Sua mãe vende bolo. Você não fala do bolo. Quanto é gostoso, quanto é bom, quanto faz bem pra saúde. Você não fala, né? E aí as pessoas reclamam que tem menos venda. Ou tem isso, ou tem aquilo. Então, se você fala, né? Você pode conectar com as pessoas. E às vezes uma coisa que você fale, você vai educando as pessoas que estão te assistindo também. Que aquilo é importante. Então, se aquilo é importante pra você. As pessoas não reconhecem a importância daquilo. Talvez falte você falar mais daquilo. Pra as pessoas reconhecerem essa importância. Então, a gente tem várias coisas aí, né? Histórias, desafios que você pode fazer pras pessoas. Informação. Depoimentos, né? Todo mundo que entrou em contato com a gente. Com o nosso produto, com o nosso serviço. Ou com a gente mesmo, né? A gente pode pegar um depoimento de um amigo, de um amigo. Pra falar um pouquinho sobre uma coisa, sobre outra. E agora eu quero ensinar, na prática. Como que a gente vai fazer isso na internet. Rede social. Tá abrindo aqui. Tem até uma... Essa semana deu uma repercussão nas redes sociais. De um depoimento que foi negativo. Não sei se vocês viram. Da pizza do Subway. Né? Que foi uma... Pizza do Subway. É. Eles começaram a lançar que agora vão fazer pizza. E aí, no Twitter, assim... Estrapolou. Porque o cara tirou foto da pizza que chegou. Era tipo uma pizza... Sabe aquelas bem ruins que você faz em casa? Que é tipo aquela massa de Beirute. Você taca as coisas em cima. Então, tava toda torta. Toda mal feita. Assim, parecia que tinha uma... Sei lá. Que alguém tinha feito muito de má vontade, sabe? Sério? E isso estrapalou. Aí, o Dominos, a rede de pizzaria, subiu em cima disso. E já vai falar. Olha, quem sabe fazer pizza faz mesmo. E aí, já começou a escalonar isso. E, assim, ficou muito feio pro Subway. E é muito importante hoje em dia como os depoimentos podem ser pra bem como pra ruim. Aí, uma outra história que eu vi também no Twitter. Porque, geralmente, Twitter que dá esses revoluções, né? Uma outra história de um Twitter que foi bem legal foi de uma filha de um cara que tava desempregado. E aí, ele inventou de começar a vender bolo na praça, assim, da cidade. E aí, ela falou... Meu, vocês têm que conhecer o bolo do meu pai. É muito bom. Ele é muito esforçado. Ele acabou de fazer... Ele ficou desempregado, mas ele quer me ajudar com o cursinho. Aí, ela pegou e postou nas redes, assim, isso daí todo mundo... Vamos comprar o bolo do seu fulano, que eu não lembro o nome. Meu, ele estourou de vender. Aí, todo dia tinha a fila pra comprar o bolo do carinha na praça. E, assim, foi muito legal. Então, realmente, as redes sociais, elas podem ser tanto pro bem quanto pro mal, né? Ah, é verdade. O menininho que salvou a irmã do cachorro, né? Foi bem bonitinho. O Capitão América e o Spider-Man mandaram mensagem pra ele. Foi muito bonitinho. Ah, mentira! Que demais! Eles fizeram uma videochamada com o Capitão América. Sim, foi lindo mesmo. Foi muito legal. Foi muito fofinho. Que lindo! Que fofura! É, exatamente, assim. A internet, na verdade, ela tá pra multiplicar, né? Então, é pro bem e pro mal, né? Então, é pro bem e pro mal. Então, é uma coisa que acontece... E eu acho que até as coisas pro mal são, na verdade, positivas também, né? Muitas vezes, óbvio, né? Mas, por exemplo, isso, né? Da Subway. Cara, ele colocou uma realidade ali, né? Era real a situação que ele colocou. Por mais que, né? Doa quem doer. É real o negócio, né? A pizza era ruim mesmo. Ele tava colocando ali. Talvez a Subway tenha aprendido uma grande lição com isso. E talvez agora eles vão fazer umas coisas... Pizza melhor ou não vão fazer essa ideia. Mas, tudo que a gente tem acontece... Os serviços que a gente recebe e, de repente, são ruins... A gente pode se manifestar e tem um peso dois pra eles, né? Engraçado. Se a gente se manifesta no privado, delicadamente, educadamente, é um peso. Se a gente se manifesta falando pra todo mundo e tal, é peso mil, né? Então, assim, é mais pesado ainda. Então, por um lado, eu acho até... Cara, que legal. A gente pode se manifestar. A gente pode reclamar. Então, as coisas... As pessoas prestam mais atenção, né? Principalmente se elas sabem que aquela pessoa é uma pessoa que tem uma influência digital ali. Elas prestam mais atenção pra fazer o serviço. Pra colocar isso. E isso deveria acontecer com todo mundo. Então, eu acho muito bom, né? Na verdade, isso existir, né? Essa comunicação encurtada. Porque eu acho que é uma comunicação encurtada que a gente tem com as empresas hoje. Antigamente, eu chegava com... Sei lá, comprei alguma coisa que veio errada em casa. Cara, até eu reclamar. Até a pessoa saber. Até até... Hoje em dia, né? Eu posso encurtar isso tudo num reclame aqui. Ou colocando nas minhas redes, marcando na rede social. O marketing vai direto na pessoa. Já vai resolver tudo na hora, né? Então, tipo... Às vezes, o negócio encurta essa comunicação com as empresas. Então, óbvio, isso é muito ruim. Negativo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um poder nas nossas mãos, né? Pro bem e pro mal. E o pro bem, que é lindo que você falou do brownie, né? Cara, que maravilhoso você poder colocar ali, né? Ele fez o brownie do pai, né? E divulgar o brownie do pai. Cara, isso é muito lindo, assim. É muito incrível. E a gente pode fazer isso. E aí, eu falo um pouco da... Eu entro um pouco no quesito vulnerabilidade, né? Quanto mais a gente é vulnerável, colocando ali as nossas verdades, cara, mais aquilo conecta, sabe? Mais aquilo... Mais aquilo... As pessoas carregam no colo, sabe? Colocam aquilo como verdade pra si. E aí, elas querem ajudar. Então, quando você toca a pessoa de maneira vulnerável, você se conecta. Que não acontece quando você não é vulnerável. Se essa pessoa, essa criança, que seja, não tivesse sido vulnerável, falando do pai, falando do bolo, falando do que for, eu não sei o que ela exatamente dividiu. Mas, com certeza, ela foi totalmente em coração e vulnerabilidade ali. Pras pessoas quererem, pras pessoas irem atrás. Então, isso é muito bonito, né, gente? Então, voltando um pouco à vulnerabilidade. O quão importante é. E o quanto que pode fazer sentido também. Acho que o brownie do Luiz... Eu acho que foi nessa mesma pegada. Ele fazia um brownie. Daí, ele começou também nas redes sociais. Começou a fazer, fazer, fazer. Todo mundo já queria o brownie dele. Queria o brownie dele. Foi um sucesso, assim. Porque ele começou nas redes sociais a divulgar mais, né? O brownie do Luiz. Abriu aqui. Ai, que bom. Então, gente. Eu queria entender mais sobre o quanto que vocês entendem de rede social. Vocês entendem de rede social? Na linha. O Facebook morreu. Pra mim, pelo menos, não é. Tá. Então, eu vou dividir aqui a minha tela com vocês. Eu consigo dividir, né, meninas? Consigo, né? Deixa eu só colocar você de apresentador. Ah, é. Ah, tem que ser a outra. É, a do computador. Eu bagunçando a cabeça de vocês, né? Ué, não tô conseguindo. Eu acho que com a Carol que tem que... Você entrou primeiro, né, Carol? Foi. Deixa eu ver. Não sei se acaba. Tá. Deu certo, Tati. Deu? Ah, mas deu a do celular. Deu a outra mesmo. Eu fiz errado também. Deu certo? Eu tenho que cancelar o que eu fiz. Eu... Não consigo. Pode colocar as duas como host, não tem problema. É, acho que dá. É verdade. Se você tirar uma pra colocar a outra, você pode colocar todo mundo, inclusive. Porque não aparece a opção. Eu tô nos três pontinhos, é isso, né? É. Aparece chat e hide num vídeo participants. É porque agora eu acho que como ela é o host, Tati, tenta clicar na sua própria Tati, no quadradinho da Tati, nos três pontinhos, pra ver se você consegue mudar o host. Peraí. Pra ver se eu consigo mudar o host. Eu sou host? Agora você já tá como host, só que você tá no celular. Ah, entendi. Peraí, então. Eu tenho que... Eu sou host. Agora eu vou... Ah, acho que a Carol conseguiu. Ela já vai mudar. Vamos. Mas aí, quem quer responder a pergunta da Tati sobre redes sociais? Eu só sei que o Facebook morreu e eu não manjo nada de TikTok. Sempre. É isso. E nem aquele novo do Instagram lá, o que eu já... Reus? Reus, né? Ah, é. Tem esse negócio novo, né? Pra você ver como é que eu manjo, né? Reus. Eu já tô chamando de inferno o negócio. Então, gente, será que eu tô pensando aqui, de repente, eu posso dividir a minha tela com vocês e mostrar, porque eu não falava do Reus aqui. Eu acho que é legal falar do Reus, porque é bem atual, né? É uma cópia do TikTok, eu ouvi dizer. Exatamente, exatamente. Eu fiz até um videozinho só falando do Reus. Peraí, deixa eu... Colocar aqui. Aqui. Acho que eu já consigo, né? Eu vi teu video, Tati. Ficou muito bom. Mas, assim, eu fiquei entendendo como que eu, Renata, ia fazer. Isso, pra mim, foi uma dúvida de verdade, assim. Porque é um trem desafiador. Total, né? Total. Mas a gente tem que amar coisas desafiadoras. Vocês estão vendo aqui? Olha nós aqui. Vocês estão vendo? Sim. Sim, deu certo. Então, tá. Então, o que é a call to action? Eu sempre uso uma call to action, uma chamada pra ação. Então, continuando a nossa... Ô, Tati, a gente só não consegue ver você. A gente vê só a apresentação. Ah, tá. Peraí, então. Peraí. Peraí, que você não vê aqui. Acho que você tem que deixar o seu celular. Isso, pronto. Ah, agora foi. Resolvido, pronto. Resolveu, né? Deixa eu só tirar minha câmera daqui. E nós técnicos temos. Pronto. Fantástico. Redondinho. Vocês estão me vendo agora? Aqui? Então, mas o meu áudio não tá daqui, né? Então. Peraí. É, mas tá fechada a câmera, é isso mesmo? Não, a câmera dela tá ativa. Você deve estar no módulo só, a tela da Tatá. A câmera dela tá ativa. Eu tô vendo a Tati, tô vendo a Thalita. Agora o seu áudio também tá saindo pelo computador. Por aqui, certo? Isso. Agora eu tô vendo. Tá lindo, maravilhoso. Então, show. Então, eu vou fazer o seguinte. Porque aqui é uma coisa mais introdutória, mas eu acho legal. Esse Heels, ele é muito novo. Eu nem coloquei na palestra ainda. Então, depois eu vou... A gente vai falar um pouquinho sobre rede social. Depois eu divido a minha tela do telefone. E aí, a gente vai mexer um pouquinho no Heels. Pra até ver essas dúvidas aí, Heels. Suas e das pessoas, né? Não tá. Tati, tá um pouco baixo o seu áudio. Não sei se ele realmente mudou pro computador ou se o fone não tá pegando a sua voz. Oi, oi. Vocês me escutam? Tá baixo? Ah, agora tá melhor. Agora melhorou. Melhor. Melhorou? Sim. É que a captação de áudio do celular é diferente da do computador. A do computador tem uma tendência a ser mais baixa mesmo. Mesmo você dando um volume mais alto. Total. A computadora é sempre mais... Até o... Mesmo o fone sendo bom, o computador é um pouquinho mais baixo. Mas se vocês estão me ouvindo, tranquilo. Se vocês não tiverem me ouvindo, me avisa que a gente tenta fazer... Eu volto pro celular. Vocês preferem que eu volte pro celular? O áudio? Pra mim tá ok. Agora tá ok também. Tá ok? Então tá. Então, gente, call to action. O que é call to action? Então, voltando à nossa aula, né? A gente falou de vulnerabilidade, falou de vídeo estratégico, falou de todas aquelas possibilidades que a gente tem pra fazer vídeo, né? Dica, informação, depoimento, tudo aquilo. E aí, gente, qual que é a minha sugestão pra vocês? Eu nunca falo o que é certo e o que é errado. Eu sempre faço sugestões. Qual que é a sugestão? Vocês terem sempre no final do vídeo de vocês uma call to action, que é uma chamada pra ação. O que é chamada pra ação? A chamada pra ação é você pedir pra pessoa fazer alguma coisa. Ou ela compartilhar, ou ela curtir, ou ela comentar, ou ela mandar pra alguém, ou ela marcar alguém. Porque quando você tem essa call to action, essa chamada pra ação, o seu vídeo ganha mais vida útil. Todo vídeo hoje que a gente posta, ele tem uma vida útil. A gente coloca o vídeo ali, ele vai ter uma vidazinha útil, depois ele vai parar. Ele vai sumir, né? Sumir, eu digo, na cabeça das pessoas, no compartilhamento, em tudo, né? Se você põe um vídeo. Quanto mais esse vídeo, as pessoas mais comentarem esse vídeo, mais vida útil você ganha com o seu vídeo. E a ideia é que a gente ganhe vida útil com o nosso vídeo, né? Quanto mais vida útil, melhor pra gente. Então, é importante que a gente faça esse nosso vídeo perpetuar, ir além e atravessar. Então, é legal essa coisa do compartilhamento. Então, se você fala assim, gente, se você gostou, curte esse vídeo, compartilha. Sabe aquela sua amiga que já passou por isso? Então, você que tem criança, você gostaria de brincar de bolha de sabão também? Manda pra aquela sua amiga mãe que tá precisando. Então, quando você fala, compartilha com a pessoa, pede pra pessoa fazer uma ação, ou marcar alguém, ou chamar, ou compartilhar, a pessoa faz. E às vezes, se você não fala isso, a pessoa amou o seu vídeo, mas ela não vai fazer porque ninguém falou nada e ela também nem se atentou. Então, essa call to action, essa chamada pra ação, ela é muito importante estar em todos os nossos vídeos, tá? Então, lives. Agora, falando um pouquinho de lives, redes sociais. Então, quando a gente fala de rede social, a gente fala de vídeos, a gente fala também de lives. Então, hoje em dia, as lives, elas estão, são uma ótima, uma ótima... Na verdade, todo mundo começou a fazer live. Por que todo mundo começou a fazer live do nada? Na quarentena, todo mundo fazendo live. Porque ninguém sabia fazer vídeo, né, gente? Vamos falar sério. Então, a live, a pessoa só liga ali e sai falando. O vídeo que a pessoa tem que editar, tem que falar. As pessoas não sabiam fazer, então elas saíram fazendo live. Então, eu trouxe aqui algumas dicas, né, das lives. O que é uma live? Quando você faz uma live, você bate... Quando você faz uma live, você tem uma pessoa... É uma via de mão... Não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla, tá? Tem muita gente fazendo live aí, achando que é só ligar a câmera e sair falando. E, na verdade, não. Se é uma live, quando você entra numa live, você espera uma resposta, uma troca, né? Existe uma troca aí que ela precisa acontecer. Ou não, mas a maioria das vezes as pessoas esperam, né, você colocar ali e responder e você ter a pessoa te escutando. Então, o que é importante que eu coloquei aqui? Bate papo com o público, né? Como é importante você bater papo com o público? Falar, tá me ouvindo? Primeira coisa, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Que bom! E aí você tem essa troca, né? Degustação de serviço. Você pode mostrar um pouco de alguma coisa, né? Que nem a Re fez mesmo, não o serviço dela, né? Mas, enfim. Você pode mostrar um pouquinho do que você, né, do que você faz, do que você quer fazer, do que você, né... Um brownie que seja um bolo. Você pode mostrar um pouquinho do final da produção, né? Que é maravilhoso, que é bem a melhor parte, que é a parte que mais dá vontade de comer. Entrevista, você pode chamar uma pessoa que seja interessante. Poxa, essa pessoa é tão legal. Ou, de repente, você vai numa palestra. Eu conheci alguém muito legal, cara. Ela tem muito conteúdo pra falar. Você pode chamar ela, convidar ela pro seu Instagram, pra falar, pra dar uma entrevista, né? Pra você fazer perguntas ao vivo, que você acha que o pessoal da sua audiência vai gostar. Isso engaja, porque quando você entra ao vivo, por exemplo, no Instagram, ele avisa pra todo mundo que você tá ao vivo. E isso é maravilhoso, né? Porque mostra, né, que você tá ativo. Se você vai vender ou falar, ou qualquer coisa que você vai falar, você tem muito mais pessoas ali pra te ouvir. Então, é muito bom. Live é uma opção bem bacana pra vocês fazerem, pra vocês começarem, talvez, colocarem aí o conteúdo de vocês nas redes sociais. É você, então, assim, a gente já quebrou um pouco da vulnerabilidade, né? Com a primeira aula, né? De se colocar, de se expor. E a live nada mais é do que vulnerabilidade na pele. E é muito engraçado, como eu tenho alunas que amam live, tenho alunos que odeiam live. Porque live é vulnerabilidade. É você ligar a câmera ali, tudo pode acontecer. Então, você vai ali na live, tudo pode acontecer, você vai gaguejar, vai falar, vai falar errado, mas as coisas vão acontecer. E no final, só você desligar e foi. Agora, tem gente que odeia, porque tem gente que adora, porque justamente por isso, você liga, tudo que acontece, acontece. Quando você desligou, desligou, já foi, já passou. O vídeo já tá lá, já tá tudo certo. Tem gente, então, é muito engraçado. Tem gente que odeia justamente, tem gente que ama e tem gente que odeia justamente pelo mesmo motivo. Porque a live é o ao vivo que vai, passa. Então, é pro bom e pro ruim, né? E que não é visto, não é lembrado. Então, é importante você manter uma frequência nas suas redes sociais, se você quer, se você tem uma estratégia, se você tem um objetivo. Eu sempre falo aqui, gente, de vários serviços, produto e venda e tal, mas aí vocês traduzem pro mundo de vocês, né? Pro game ou, de repente, pra alguma coisa. Então, se você quer mostrar, quer falar mais sobre isso, sobre o cabelo, sobre o... Você pode, né? De repente, ter uma frequência semanal ali, fazer um cronograma mesmo. Eu quero falar sobre isso, eu quero começar a melhorar o Instagram. Até mesmo, por exemplo, os meninos que têm acesso ao Trilhas, enfim, eles podem compartilhar o que aprenderam no Trilhas nas próprias redes sociais. Porque uma vez que eles aprenderam a compartilhar ali, você também tá ensinando outras pessoas e levando conhecimento a mais lugares, né? Com certeza. Mas só uma venda de serviço também. Pode ser um compartilhamento de ideias, de trabalho, de estudo, né? Com certeza. E pode ser um compromisso. Toda vez que tiver Trilhas, acabando o Trilhas, eu vou dividir alguma coisa com alguém. Isso é maravilhoso, gente. Você só vai ajudar outras pessoas, né? Que coisa melhor que isso? Você ajudar as pessoas, né? Com conteúdo bacana. Então, você pode ter um compromisso pra você. Ou então, uma vez por semana, eu vou falar sobre alguma coisa que eu aprendi. Nova. E pode ser coisas novas, né? É o que eu falei. De repente, um livro que você tá lendo, que você fale, nossa, todo esse livro tá fazendo tanto sentido pra mim, que eu vou... Nossa, que legal. Eu também quero ler, né? E pode mudar a minha vida. Então, às vezes, uma coisa muito pequena pode mudar a vida. A internet é muito louca, gente. Hoje em dia, são pequenas coisas que podem mudar a vida das pessoas, né? As pessoas estão muito imersas na internet. Então, é importante a gente pensar nesse poder absurdo que a gente tem na mão. E quem não é visto não é lembrado. Então, se você tem a intenção de ter uma presença ali nas redes sociais, se você faz uma vez um videozinho e não esquece, né? Não adianta. Ah, já fiz meu vídeo. Ah, já fiz. Tudo bem, você já fez, mas e aí? Né? É importante você continuar, dar sequência, né? Não adianta você fazer uma vezinha só e... E... E parar. E parar aqui. Deixa eu ver o que a Rê tá falando aqui. O pouco que você sabe é muito pra alguém que não sabe nada. Exatamente. Uma colher ali, uma colherzinha do seu conhecimento pode ser um prato cheio pra uma pessoa que não tem, e não sabe de nada daquilo. Então, vamos usar isso, né? Pensando em rede social, vamos multiplicar isso que te faz bem. O que te faz bem hoje? Ai, me faz bem correr. Ai, me faz bem o trilhas. Então, vamos multiplicar. Gente, você já conhece esse projeto? Né? Sabia que talvez você possa participar também. Entre em contato comigo. Ele é assim, tem tantas coisas. Ou mesmo, né? Gente, a corrida tem me feito muito bem. Eu tô muito feliz fazendo a corrida. Então, é... Já correu? Por que você parou? Me conta. Posso te ajudar? Então, de repente, você ajuda uma pessoa. Né? E isso é muito maravilhoso. Você pensar nisso. E agora, o TikTok. Eu acho que eu vou mostrar o TikTok no celular mesmo. Que eu acho que é mais... Aqui tem algumas coisinhas, mas aí eu vou falando, eu consigo mostrar. Deixa eu ver se eu consigo dividir minha tela com vocês. Quem sabe mexer no TikTok aí, gente? Alguém sabe? Acho que a pergunta é quem não sabe. Ah, maravilhoso. Ah, eu não sei mexer. Eu sei assistir o TikTok, mas eu não sei como fazer isso. Tô com a Tatinha. Tô eu e a Tatinha juntas aí assistindo. Tá. Então, deixa eu pôr aqui. Peraí. Eu não sei ainda. O TikTok, gente, é uma rede que eu gosto de falar do TikTok porque eu acho que ela veio pra... Ixi, peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês conseguem me colocar como confitreão no celular também? Pra eu conseguir dividir? O TikTok... O TikTok... Tá. O TikTok é uma rede social recente, né? Mais ou menos. Bombou mesmo o ano passado, em 2019. E ela veio, assim, com uma força muito grande. Que eu acho que, assim, eu acho que é uma rede pra gente olhar, sabe? Se você não tá no TikTok ainda, tal. Mas atenção a essa rede. Porque começou com uma brincadeira, né? Que era o Musical.ly. O que que era o Musical.ly? Era... Tinha uma música e aí você, tipo, dublava a música, né? Então, era só música, só música. E começou a crescer, 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 crescer. E hoje virou um editor, na verdade. Isso é uma coisa de vídeo que você edita os seus vídeos já na rede social. Então, é muito poderoso, né? E, assim, era uma coisa muito de criança, infantil, de brincadeira. Continua com a característica de brincadeira forte. Mas, ele... Eu acho que ele é muito poderoso. Ele vai ser muito poderoso no futuro, assim, sabe? Pela quantidade de pessoas que ele mobiliza pra isso. Então, deixa eu colocar aqui, peraí, o TikTok. E uma coisa bacana que o TikTok fez crescer foram os temas, né? Foi o que eu continuo. Ixi, peraí, gente. Peraí, fala. Fala aqui. Se eu coloco o TikTok, o áudio vai lá em cima. Fala. Ah, não. Eu falei que ele também traz essa questão dos challenges, né? Dos desafios, que é o call to action que as pessoas se... Se engajam, né? Total desafio, que é o que eu também coloquei lá no nosso negocinho. Desafio é uma coisa que é muito... As pessoas gostam, né? Então, deixa eu colocar aqui o TikTok. Como é que eu... Eu vou falar aqui, pessoal. Vou colocar aqui pra falar. Cada coisinha que eu passo pra cima é uma pessoa que eu sigo que postou alguma coisa. São sempre de 15 segundos a um minuto. Tá? Então, eu vou passando só pra vocês verem. E aí, como é que a gente vai fazer? Se eu clicar na música, eu consigo usar aquela música pra fazer o meu... Pra... Pra... Pra fazer a minha... A minha... O meu desafio ou o meu videozinho. Eu consigo usar aquela música. Ou eu posso clicar nessa pessoa. Então, é isso que eu vou fazer, tá? Se vocês... Não sei se vocês me escutam muito no... No TikTok não. Um, dois, três. Então, gente. Eu gostei. Gostei. Simba. Eu quero fazer esse desafio. Então, o que que eu fiz? Eu cliquei lá na música. Vocês perceberam que aqui embaixo, ó, tem uma música que fica rodando, ó. A música... Eu cliquei na música. Quando eu cliquei na música, apareceu tudo que fizeram com essa música. Então, tudo que fizeram com essa música, a gente vê. Ó, se eu clicar no vídeo, eu vou ver. E aí, gente, começa a palhaçada, né? Porque aí, todo mundo vai fazendo, vai fazendo em cima daquela música. E aí, eu posso ver todos que tem nessa música. E eu posso fazer também. Por exemplo, eu clico aqui quando eu quero fazer, né? Eu clico... Eu tô dentro da música e eu quero fazer. Se eu clicar aqui nesse botão vermelho, vai começar a gravar. E a música vai automaticamente aparecer. Então, quando eu clico no botão, eu vou gravar. Se eu parar de clicar, ele parar de gravar. Eu não posso também... Aí, eu parei. Aqui em cima... Tá vendo aqui em cima? Que você tem um tracinho aqui em cima? Esse tracinho é que foi gravado essa partezinha. Ainda falta tudo isso que não foi gravado. Se eu clico de novo, olha o que vai acontecer. Vai gravar mais. E aí, eu parei. E assim, eu vou gravando o meu vídeo todo. Então, eu posso gravar, mostrar só uma parte, um pé, uma mão. Depois, eu mostro tudo. Ou eu posso usar essa ferramenta que eu acho... Daí, obviamente, tem os filtros. Se você olhar aqui do ladinho, filtros. Velocidade. Dá pra eu colocar a velocidade também. Sei lá. Posso colocar a velocidade mais devagar. Então... Dá pra eu colocar a velocidade. E aí, eu vou ver aqui. Daí, tem música. Você pode trocar a música. Pode fazer um monte de coisa. Mas uma coisa muito legal que eu acho do TikTok é estemporizador. Estemporizador, se você clica nele, e você consegue gravar esse pauzinho vermelho e você coloca exatamente só o pedacinho que você quer. Você consegue colocar ele na metade, por exemplo. E aí, ele automaticamente, ele vai gravar e ele vai parar sozinho. Então, eu não preciso ficar segurando a gravação. E aí, isso é maravilhoso. Porque se eu quero gravar uma dança, eu coloco ele ali e eu fico dançando, quando eu quiser, ele vai parar de gravar essa dança e aí, eu já vou continuar depois de alguma outra forma. Entendeu? Então, você consegue ter a ajuda do aplicativo para fazer essas coisas. E aí, enfim, se eu quero gravar esse pedacinho, por exemplo, eu posso fazer, iniciar contagem. Então, eu posso fazer uma pose, posso começar diferente. E aí, ele vai terminar de gravar. E aí, o que vai acontecer? Deixa eu finalizar aqui. E aí, o que vai acontecer? Não sei se vocês perceberam, mas teve um momento que eu falei rapidinho e teve um momento que eu falei devagar. Ele mostrou minha boca. é que a música estava muito alta. A gente não conseguiu ver. Mas, se eu faço isso sem música, eu consigo fazer, consigo brincar. É uma brincadeira. Na verdade, é uma grande brincadeira. Se você gosta, se você quer testar, nada melhor do que você lá para você testar, para você fazer, que é muito maravilhoso. E aí, você tem as pessoas... Daí, ó, aqui tem maquiagem, tem temporizador. Então, eu consigo fazer um monte de coisa aqui. Depois que meu vídeo já está pronto, vamos lá para o vídeo pronto. Simba. 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 Efeito, gente. É muito legal essa parte de efeitos porque ele realmente faz... Essa coisa de colocar nome, colocar stickers, é que nem o Instagram. Mas efeito já é uma coisa super diferente. Então, tipo, eu consigo fazer... Neon, não sei se lembro. Quando eu clico no efeito e eu pressiono o efeito, ele já... Ele vai mostrar... Ele vai fazer. Então, ó, tremida. Dou uma tremidinha só. Então, verde é tremida. Bugado. O que que eu vou fazer? Bugado. Então, eu vou fazendo isso. Aí, ó, tem efeitos visuais. Aí, tem embaixo. Efeitos... Tem efeitos diferentes, né? De clone, de... A cara... Olha como fica a cara da pessoa, gente. É muita vulnerabilidade aqui, né? Que a gente está nessas trilhas aqui. Olha a cara da pessoa como é que fica. e rosto gigante. Então, tem um monte de coisa que muda. Cabeção. Então, tem um monte de coisa engraçada. Lente de contato. Transição. Aí, transição é quando... Sei lá, você quer fazer... Entra um... Eu gravei meu pé. Depois, eu gravei meu rosto. Entre meu pé e meu rosto, eu quero fazer uma tremidinha. Uma transiçãozinha. Eu consigo fazer, ó. Tá vendo que ele fez assim? Eu vou fazer algumas transições. Aí, aqui... Eu vou fazer outra transição. Então, tem... Gente, tem muita coisa. Dá pra você fazer um clipezinho com qualidade no... 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 No TikTok. É... Sabe o que que é? É coragem de você abrir e brincar. E testar. E errar e voltar. A tela. Dá pra você mudar a tela. Então... 4, 3, 4, 3... Ó, cada vez que eu... Que eu aperto aqui, ó. Tá vendo? Eu mudo. 6 telas. Então, cada pedacinho coloridinho desse é uma... É uma 6 telas que eu coloquei. Entendeu? Se tu quiser ficar tudo com 4 telas... E fico... Fico segurando a 4 telas. Então, dá pra fazer um monte de coisa. Aí o tempo também dá pra fazer, né? É... O inverso. Eu fazer... Começar no final e terminar no início. Repetir. Repetir também é uma coisa pra fazer, né? Enfim, tem muita coisa legal que você pode fazer. Né? É muito... É você... É você testar. Salvar. Vamos lá. Simba. Então, vocês viram como ficou o vídeo, né? Todo cheio de negócio. Todo cheio de coisa. Então, isso é muito legal. Dá pra vocês pirarem. Então, eu tô fazendo isso com uma ideia ridícula, né? Sem ideia nenhuma. Só eu falando pra vocês. Mas se vocês tiverem ideia... Por exemplo, No meu Instagram, No meu Reels e no meu TikTok, Eu tenho muita coisa que eu falo Pausa produtiva do dia. Que é quando eu dou uma meditada. Que é quando eu vou regar minhas plantinhas. Eu sempre tenho uma pausa produtiva do meu dia. E aí eu pego e eu faço isso. Então, eu faço... Mostro o meu pé. Mostro a água caindo no balde. Mostro as plantinhas. Eu mostro um monte de coisa. E dá pra vocês brincarem com isso. Selecionar a capa. Que capinha que vai ficar no seu TikTok. Como é que vai ficar essa capinha. Você pode selecionar. E aí você pode marcar pessoas. E marcar os amigos. Que nem o Instagram. Você marca ali. E aí você publica. Ou você também pode deixar no rascunho. Depois você vai publicar. Então, é basicamente dessa forma que funciona. Aí você coloca as pessoas. Então, você coloca... Se você clica aqui. Eu cliquei nessa pessoa. E eu vejo os dela. Faz o movimento pra instigar os quebrados. Tem de um monte de coisa. Canta uma música aí pra mim dormir. Mãe! Lulu! Vem tu matar o suco! Anda! Ah! Esse suco é de quê? Chuta! O que é isso, menina? Você mandou eu chutar. Chutei! Então, é assim. É isso. Tem bobeira. Tem coisa séria. Então, o que que eu acho... Lulu! Vem tu matar o suco! O que que eu acho do TikTok? Eu acho que é uma ferramenta que a gente tem que olhar. Sabe? É uma ferramenta que ela tá ali. Que ela não tá de bobeira. Que ela tá crescendo muito. Principalmente, né? Nesse mundo jovem que vocês estão. Mas eu acho que ela, em breve, vai ser uma potência. Potência, inclusive, comercial também de marketing, sabe? Tem muita coisa legal. Acho que é muito interessante a gente pensar nessa ferramenta como uma potência mesmo. Vocês têm dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Eu nem vejo o que vocês estão falando aqui. Sensacional, poderoso. Que legal, fantástico. Eu já gostava dos efeitos do Insta. Agora eu vou surtar. Não, é muito... É de surtar mesmo. Total. Vídeo de make. Exatamente. Tá ali. Então, agora eu só assisto os vídeos com efeitos fantásticos. Então, é legal também, no TikTok, que você pode fazer no TikTok e depois ele grava o vídeo no seu celular. Aí você pode colocar no Instagram. Você pode colocar ele em vários lugares, entendeu? Então, é legal que você vai ter um videozinho pra você. Só que ele coloca o TikTok do lado. Então, eu acho bem bacana. Você acha que existe uma briga entre o TikTok e o Insta depois do Rios? Com certeza. O Instagram... O que acontece com o Instagram? O Instagram é extremamente... O Zuckerberg lá, ele é extremamente competitivo. Ele quer ser a ponta. Então, o que aconteceu? Teve o Facebook, depois teve o Instagram. Aí, o que aconteceu com o Instagram? Ele começou a surgir o Snapchat. Começou a bombar. Daí ele pegou e falou Ah, tá bombando o Snapchat. Então, tá. Então, eu quero comprar o Snapchat. Daí, o Snapchat falou Não, eu não quero vender o Snapchat pra você. Ele falou Ah, não quer vender? Então, tá bom. Aí, ele criou os Stories. Que é o Snapchat, né? Que é aquela coisa que fica 24 horas e 24 horas sai. Aqueles vídeos que você coloca. Então, ele criou os Stories pra bater o Snapchat. E conseguiu, né? Porque ele achatou o Snapchat. O Snapchat tava super bem. De repente, o Snapchat fez assim porque as pessoas preferiram continuar no Instagram. E agora, o que aconteceu com o TikTok? Eu não sei. Acho que ele não quis comprar o TikTok, não que eu saiba. Mas, ele quer achatar o TikTok. Então, ele criou o Heels. Que é maravilhoso. Porque você consegue fazer quase as mesmas coisas do TikTok. Mas, você tem o público, né? Então, vamos olhar agora o Heels. Eu vou dividir minha tela aqui. Vocês conhecem o Heels? Quem que conhece o Heels aí? Bom, dizer que eu conheço. Depois de ter falado, inclusive, o nome errado. Eu acho que não é o correto aqui. O caminho correto aqui pra gente. O que agora não é esse, entendeu? E não quer conhecer. Não quer conhecer. Exatamente. O Heels. Bom, gente. Então, vamos falar. Agora, eu vou falar... A aulinha é sobre o Instagram. Então, vamos lá no meu profissional. Esse é o Instagram profissional. Primeira coisa que eu acho legal que vocês têm que ter ali. Esse iniciozinho, no Instagram, a gente tem direito a colocar um link. Um link. Um site. Então, é legal a gente usar esse site a nosso favor. É uma coisa legal. Por exemplo, se eu tenho muitas comunicações, eu posso colocar um link tree. Tá vendo escrito aqui? Link tree. Depois, coloca no Google. Link tree. Vocês vão conseguir fazer um link tree. Que é um site que vocês fazem com vários sites de saída, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui página pra minha oficina. Eu tenho semana de vídeos de aulas gratuitas. Eu tenho curso de estrava. Então, eu tenho vários cursos aqui. Cada curso tem uma página. Só que eu não conseguiria colocar todas as páginas aqui. Então, eu faço ele ser link tree. Nas páginas profissionais, ele é muito famoso. Mas pode também fazer sentido pra vocês. Tanto trilhas como da galera que tá ouvindo, tá assistindo aqui. De repente, vocês falam do bolo da mãe ou do, né? Alguma coisa. Daí, vocês podem colocar no link tree. Vai ter lá o link pra pessoa ir pro Instagram do bolo. Ou a pessoa vai ir pro Instagram do trilhas mesmo, entendeu? Então, dá pra vocês fazerem esse trabalho conjunto aqui. Então, como é que você cria esse link tree? Você tem que digitar link tree no Google. Vai aparecer, eu acho que é linktree.com. E, cara, é muito intuitivo, assim. Não tem nem como explicar. É você entrar lá, ele vai aparecer. Criar uma conta? Sim. Ele vai pedir pra você colocar o seu Instagram. Você vai colocar o Instagram e a senha. E daí, ele vai falar o que você quer fazer. Aí, você cria quantos links você quer ter. Aí, você coloca... Eu quero ter três links. E aí, dentro de cada botãozinho do link, você coloca o link que você quer encaminhar. Ah, eu quero encaminhar o link do Insta. Eu quero encaminhar o link da minha página de venda. Eu quero encaminhar o link, sei lá, da minha faculdade. Coloquei lá. Aí, ele vai falar. Essa daqui é o link do seu link tree. Daí, você copia e você cola o link aqui, ó. O meu link tree é link tree barra vídeo sem mistérios. Entendeu? Então, cada um vai ter o seu link tree. Então, aqui, gente. Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês, ó. Aqui. Esse daqui que tá aparecendo é o meu feed. Então, no feed, eu tenho um monte de quadradinho. Então, eu vejo lá logo, né? Tem quadradinho de foto. Quando tem essa imagenzinha, esse rainho aqui, ó. Tá vendo como tem aqui nessa televisão? Essa televisão foi uma matéria que eu apareci lá no Balanço Geral, na Record. E aí, eu coloquei o vídeo aqui. Então, aqui tem esse raiozinho. Quando tem esse raiozinho, é porque... É porque é vídeo. É porque é IGTV. IGTV são vídeos acima de um minuto, né? Então, aqui, eu consigo ver o que é IGTV, o que é vídeo normal, o que é coisa normal. Então, eu consigo olhar aqui, eu consigo saber, né, tudo que tem aqui no meu feed. Aí, o que ele tem aqui, gente? Isso daqui, tá vendo esse quadriculado que tá bem em cima aqui? Quadriculadinho. Esse quadriculadinho é o meu feed, né? Do lado dele, tá vendo que tem um playzinho? Que é uma tipo de uma claquetezinha com play. Vocês estão vendo aqui? É o meu house. Aqui é o meu house, como diz a re. É o meu house. É o reels. Aqui, ó, esse playzinho é o reels. Então, aqui, por exemplo, aqui, ó. A minha pausa produtiva. O que eu fiz com o reels já, ó? Então, a pausa produtiva. Isso aqui é eu saindo no meio da minha tarde, no meio do meu trabalho todo. Eu parei tudo. Fui lá e eu fui dar água pra minhas plantinhas. Então, eu gravei cada pedacinho daquele jeitinho, né? Que a gente vai gravando cada pedacinho. E eu dei água nas minhas plantinhas. Então, sei lá, resolvi colocar pausa produtiva aqui. E eu fiz essa, né? Outra coisa que eu coloquei foi, tipo, meu... Eu tenho um negocinho de cartinhas, ó. E aí, eu sorteio sempre uma cartinha, que é a cartinha do dia. E aí, eu falo sobre essa cartinha. Eu vou ser autêntico. Se você estiver sempre tentando ser normal, você nunca vai saber o quão incrível que você pode ser. Quanto tempo, em média, leva pra gravar e editar esses vídeos, Tati? Isso daqui é, cara, um, dois, três minutinhos. Porque você coloca ali e você já vai editando. Que é como eu expliquei aqui. Você grava um pedaço, grava outro, grava outro, grava outro. Põe os efeitinhos. Aí, vai muito de você, né? Você pode fazer isso com muita agilidade, rapidez ali. Como você pode ficar horas vendo todos os efeitos. Vai escolher o melhor. Então, você consegue ali ver o que você quer. Então, esse é o Heels. Então, o Heels, você coloca ali. Você coloca o Heels. Eu coloquei vários. Eu sempre coloco alguma pausa. Alguma coisa meio artística. O meu Heels, eu uso mais pra eu brincar mesmo. Não é mais tão profissional. O meu feed já é uma outra coisa. O meu feed já é uma coisa bem profissional mesmo. Aqui, eu tenho oficina. Eu vou ter uma oficina de edição de vídeo pra celular. Então, eu coloco aqui. Eu vou ter tudo que eu coloco no meu feed. Meus vídeos. Mesmo os meus vídeos aqui. Esse daqui, que é o Heels. Eu fiz um passo a passo do Heels. Vai lá e assiste, gente. Tá muito bom. E aí, eu explico exatamente como uso o Heels. Que é quase a mesma coisa do TikTok. Mas aí, vocês vão lá assistir. Então, continuando. Aqui é o meu Heels. Do lado do meu Heels, tá vendo essa televisãozinha com esse rainho? Essa televisãozinha com esse raio é o Instagram. É o IGTV, quer dizer. Então, IGTV. Então, vídeos acima de um minuto, eles vão pra cá, pro IGTV. Então, vamos supor que a He, ela é muito... Eu tenho muitos vídeos, né? Vídeos e fotos. Mas quando eu for lá na He, eu vou já direto pro IGTV. Eu não quero saber de foto da He. Eu quero saber de vídeo. Eu quero saber da He falando. Né? Ou, de repente, eu tenho uma nutricionista. Ela dá um monte de dica bacana. Eu já vou no Instagram dela, no perfil. E eu não vou ficar aqui nas fotos. Eu já vou vir aqui nos vídeos, porque eu já quero saber o que ela falou de dica, de vídeo, pra eu assistir. Então, aqui são todos os vídeos que eu fiz. Né? Então, tem desde vídeo normalzinho, assim, até vídeo de live também. Algumas lives ficam salvas aqui. Então, esse daqui são os IGTVs. E esse daqui quadradinho, tem até doizinhos, são coisas que me marcam. São as pessoas que me marcam nos Instagrams delas. Né? Então, todo mundo que me marca tem aqui do ladinho. Então, na verdade, a gente vai usar basicamente esses três. Esses destaques, é interessante a gente usar, porque são stories. Algum stories que você fez. Que ficou muito, muito legal. Que você quer deixar pra vida. Você pode colocar aqui nos destaques. Tipo, alunos. Eu coloquei. Então, aqui nos destaques alunos, são todos os alunos que eu tenho em VSM, que já falaram alguma coisa. Que colocaram algum depoimento. Né? Depoimento escrito, depoimento de vídeo. Então, todos os alunos, eu coloco. Aqui os alunos estão falando do programa completo. Eu coloco aqui nessa abinha de alunos. Né? São todos os alunos. Portugal. Quando eu fui pra Portugal, né? Que eu fui. Que eu trabalhei com vídeo. Fiz oficina. Fiz um monte de coisa lá. Fui na Mary Kay. Eu coloquei um pouco em todos os stories que eu fiz lá. Eu coloquei na minha oficina. É... Oficina Mary Kay. Mentorias. Mentorias. As mentorandas. Eu coloco aqui. Então, eu uso isso de maneira estratégica. Você pode fazer o quê? Colocar games. Todos os stories de games que você colocar, você coloca aqui. Todos os stories de vídeo que você fizer. Do Trilhas, por exemplo. Agora a gente já prometeu aqui que a gente vai... Todo Trilhas a gente vai gravar 15 segundinhos pra... Pro nosso... Pra audiência. Enfim. Pra gente ensinar. Tudo que a gente colocar no Trilhas... Nos stories. Quando você colocar nos stories, você coloca e joga ali pro destaques. Entendeu? Então, por exemplo, os meus destaques aqui. Né? Então, eu tenho aqui oficina. Eu tenho... Tenho os meus stories. Mas eu posso jogando. Ah, eu achei legal isso daqui. Então, eu vou colocar aqui. Né? Então, eu coloco aqui. Então, pode ser um destaque que você pode criar. Trilhas. Isso você cria, tá, gente? Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho meus stories. Destaque. Tá vendo esse destaque que tá escrito aqui? Se eu crio esse... Se eu clico no destaque, ele vai ou adicionar esses storiesinhos a um destaque. Ou eu vou criar um novo. Que é o que vocês vão fazer. Vocês vão criar um Trilhas. E aí, vocês vão jogar tudo que vocês compartilharam em vídeo que tem a ver com Trilhas. Vocês vão jogar pra essa bolinha Trilhas. Que eu acho que é um bom desafio esse. Né, meninas? Fazer o pessoal fazer essa bolinha Trilhas pra compartilhar coisas do Trilhas. Fala aí, Carol. O que você acha? Eu acho que é uma boa. Eu acho que é interessante. E é uma maneira da gente se lembrar também do que a gente aprendeu. Porque é tanta coisa, tanto conteúdo. E a ideia é que a gente tem uma sustentabilidade pro futuro. Então, fica histórico maravilhoso. Com certeza. Com certeza. Lembrar dos aprendizados. Porque vai passando. Às vezes nos stories a gente nem compartilha. É uma coisa super legal, né? Inclusive, a gente nem tirou foto da última vez, né? Hoje a gente vai tirar foto. Vamos tirar foto. Não quero saber. Aparece nas câmeras. Já vai. É bom que eu já falei agora pra vocês irem dando um tapa aí. Gente, eu só queria dizer que eu esqueci a maquiagem em São Paulo. E não é mentira, tá? Então, assim, eu vou estar, assim, ficando, assim, tão, assim, sem imagem, tá bom? Sem imagem. Uma fotinho, então, que seja, alguma coisa. A menos que você consiga falar que o Zoom também faz um super filtro, edição de não sei o que, nananá. A gente já aplica durante a foto, tá? Gente, mas sabe que ele não faz maquiagem, mas o Zoom, ele deixa uma pele maravilhosa. Tem um negócio lá, corretor de pele, nas configurações. A gente já usa, né? Porque a gente também não é tão bobo. Rapaz do céu. A gente tem que dar um tapa, né, gente? O reals a gente não sabe, mas blur, sou doutora. Mas, Rê, você abriu a câmera no começo e tava perfeito. Para de... Ai, gente, quem tem você em tudo, né, Caroline? Ó, hashtag te amo. Tô fazendo coraçãozinho aqui, sinta aí, tá? Não, vamos fazer. Vamos colocar, assim, gente. Uma fotinho, só uma fotinho pra nada. Uma fotinho sua. A gente vai colocar tão pequenininha, vai estar tão pequenininha que nem dá pra ver você. Imagina só, mas tem que estar lá pra sua carinha. Então, olha só, falando disso... Patinha, eu tenho 1,75m, qual a chance de ser qualquer coisa pequenininha, mulher? Mulher é o master. Não vou aparecer com certeza, tô brincando. Olha aqui, ó. Falando disso, eu coloquei hoje, inclusive, uma dica master. Dica de app pra deixar você poderosa nos vídeos. Dica de maquiagem pra você gravar vídeo, gente. Gente, que massa. Então, depois vai lá ver esses app, você grava com eles. Os vídeos, você consegue gravar vídeo já com maquiagem. Depois você pega esse vídeo, daí você edita, enfim. Mas ele dá aquele tapinha que a gente, às vezes, precisa, sabe? Ele dá aquele panza ali pra gente ficar melhorzinha nos vídeos. A gente não é obrigada, né, Tati? A gente não é obrigada. Exatamente, a gente não é obrigada. E agora, deixa eu só mostrar aqui os stories pra vocês. A gente tá fazendo um raio-x do Instagram e do Rios, né? E do TikTok. Então, os stories aqui pra vocês. Então, o que é legal os stories? Vocês verem aqui... Gente, vocês verem que meu celular não para, né? Todo momento, mensagem, mensagem, mensagem. É alucinante isso, né? Agora que eu tô pensando, agora que eu tô gravando aqui, que eu tô vendo. Então, os stories aqui. Então, como é que é os stories? Eu já tenho vários filtros aqui, ó. Filtros que eu posso usar, que a gente já sabe como que faz, né? Acho que o Instagram é mais fácil, gente, né? Olha, eu tava procurando muito esse. Qual o filtro que eu tava procurando? Esse? Não, não era esse. Ah, perdi de novo. O que acontece comigo, gente? Vou ser vulnerável aqui com vocês. Todo filtro que eu vejo que legal, eu pego. Eu pego tanto filtro que depois eu não consigo usar, porque eu não acho os filtros que eu pego de tanto filtro de cotone. Então, minha dica pra vocês... É o sentimento que a gente tem com figurinha no WhatsApp, não é, Tatinha? Tipo isso, exatamente. A gente pega tanto, 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 chega aqui e a gente não consegue usar. Às vezes eu fico meia hora procurando um filtro e não consigo usar. E agora, por exemplo, esse filtro da borboletinha que eu tentei há um tempo usar, não consegui, tá aqui. Então, gente, não sei se é uma boa ter tanto filtro. Só rapidinho. Eu sou tão menina. Você pega da onde? Dos outros? Você vê o filtro na outra pessoa e salva isso? Vamos ver isso. Vamos ver como é que é isso. Então, vamos pegar alguém aqui que usou com filtro. A Rafa sempre usa filtro. A Rafa Brits. Ai, adoro os dela. Ela tem filtros próprios, né? Então, tá vendo aqui o nome da pessoa? Tá vendo embaixo que tem solar de Rafa Brits? Toda pessoa que usa filtro, a gente vê o nome e embaixo sempre tem falando o que é. Qual filtro que é. Então, a gente coloca aqui. Vamos ver se tem algum outro aqui, só para você ver. Ó, essa também. Tá vendo? Natural V Rocha. Tá vendo o filtro que ela está usando? Então, o que você coloca? Como é que a gente faz? A gente clica nesse... Agora é outro filtro. TN Frames. A gente clica nele. E aí, ó, TN Frames vai aparecer. Então, aí você coloca aqui. Experimentar, para ver se é uma boa em mim. Ó, o filtro dela, tá vendo o que é? Aparece uns brilhinhos. Legal. Se eu quiser salvar, eu coloco salvar efeito. Ou eu posso enviar para você. Então, eu vou enviar, tipo, para o Trilhas, por exemplo. Eu vou enviar para o Trilhas. Então, quando vocês virem, vocês vão receber esse filtro. Entendeu? Então, eu coloco cada pessoa que eu vejo com o filtro legal. Vamos voltar lá para a Rafa. Ó, a Rafa tem um filtro dela. Eu acho que o filtro da Rafa é igual aquele lá com aquela menina. Tá, mais ou menos. Experimentar. Então, vamos ver como é que é o filtro da Rafa. Essa aqui é minha cara bem vulnerável. Ó, gente. Que up que dá, né? Olha só como é que ficou. Como é que tá bonito o filtro da Rafa. Vocês viram a diferença, gente? A minha. Eu gostei muito desse filtro. E eu queria dizer que foi ele que eu usei no vídeo que eu fiz em sua homenagem. Beijo, tchau lá. É isso aí. Mas, na verdade, não. Eu nasci assim. Maravilhosa. Então, aqui, ó. Salvar efeito. Salvei o filtro. E daí, aqui, ó. Eu já tô com o filtro salvo no meu celular. Então, quando eu for ver os meus filtros, né? Eu tenho vários filtros aqui. Eu vejo. Tem uma carinha da Rafa Brits, que é o filtro dela. Entendeu? E daí, eu vou colocando aí. Aqui é sem filtro. Aí, eu vou colocando os filtros que eu quero aqui do lado. Então, essa é a maneira de você colocar filtros, né? Aí, voltando para os nossos stories aqui. Então, eu tenho os stories. Aí, eu tenho aqui em cima. Criar. Boomerang. Né? Boomerang. Acho que todo mundo sabe, né? Aquela coisa que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Quando eu clico aqui do lado, tem várias coisas. Super Zoom também. Dá para eu colocar Super Zoom. Mãos livres. Dá para eu colocar várias coisinhas. Criar esse criar. É muito interessante, porque cada bolinha é uma coisa. Então, essa aqui, você pode criar, de repente, uma frase. Quero compartilhar uma frase, né? Daqui do Mentorias, que eu gostei muito. Aí, eu compartilho essa frase. Aniversário de alguém. Enfim, dá para fazer várias coisinhas legais aqui, bonitinhas. Isso aqui é o quê? Um ano atrás. Um ano atrás, eu estava onde? Estava aqui. Eu posso ver o que eu estava fazendo há um ano atrás. Aí, eu posso, de repente, usar. Então, nem sei o que é. Minha filha falando alguma coisa. Faz uma... Ai, que princesa, gente! Mas eu posso... A Palitinha está falando que nunca entendeu esse Mãos Livres direito. Eu gravei o que eu fiz para o Trilhas pelo Mãos Livres. Mas eu também descobri naquele momento como usar. Você conta um pouquinho? Vou contar. Então, o que é o Mãos Livres? O Mãos Livres é o seguinte. Ó, deixa eu só postar alguma coisa aqui. Você clica e você... Há um ano atrás, aí você posta. Quando você posta, você coloca ali embaixo e você posta. O Mãos Livres é o seguinte. Ou eu uso, né? Foi um filtro porque ninguém é obrigada. Ou eu uso esse daqui. Eu uso... Eu seguro aquela bolinha, né? O normal. Eu fico segurando enquanto... Ó, estou segurando. Ele vai ficar rodando o negocinho. Isso é uma maneira de você usar. Se eu coloco o Mãos Livres, ele é maravilhoso. Por que ele faz? Peraí que ele travou aqui. O que o Mãos Livres faz? Ele deixa você... Deixa eu voltar no Instagram. Ele deixa você, primeiro, ter um cronômetrozinho. Então, quando você vai gravar, ele aparece três... É que como está gravando a tela, eu não sei se ele vai aparecer aqui. Mas eu vou tentar. Vamos ver aqui. Mãos Livres. O Mãos Livres... Se eu dou uma leve seguradinha nele, ele vai aparecer três, dois, um e vai começar a gravar. E eu não preciso ficar segurando. Porque no outro, quando eu vou gravar, eu fico segurando e eu vou falando. O Mãos Livres eu só clico e aí ele já vai automaticamente começar. Entendeu? Ó, três, dois, um. E aí ele vai começar a gravar. E aí eu estou falando aqui. Ele vai gravando, gravando, gravando. Eu fico com a mão bem livre, né? Para fazer o que eu quiser. Então, é uma mão na roda. Se você for fazer... Deixa eu sair de novo. É uma mão na roda. Se você for fazer os seus vídeos aí com Mãos Livres, então ele te ajuda bastante. Por que está todo mundo indo para o Telegram? Aqui. Ele te ajuda bastante. E aí aqui embaixo, gente, a gente vai ver. Ou a gente vai para o ao vivo aqui. É vídeo ao vivo. Se eu ligar aqui, gente. Ó, 65 seguidores estão online agora. Se eu apertar esse botãozinho, você está ao vivo e aí se vira nos 30. Então, eu tenho ao vivo. Eu tenho Stories. Que é o que a gente estava fazendo agora. E eu tenho Reels. O que é o Reels? O Reels é o que a gente estava falando no TikTok. Então, olha o que acontece com o Reels. No Reels, dá para a gente colocar efeito, que nem o Insta. Dá para a gente fazer aquele temporizador, lembra? Eu vou colocar aqui, temporizador. Então, definir temporizador. Então, quando eu colocar para gravar, ó, 3, 2, 1, ele vai gravar só aquele pedacinho do temporizador. Eu não preciso nem preocupar que ele vai gravar o pedacinho e ele vai parar exatamente naquele pedacinho. E daí, a gente vai continuar. Então, a gente fazer... Quando você quer fazer pedacinhos de vídeo, né? Por exemplo, eu quero fazer uma dancinha. Eu danço. Aí, ele vai fazer o temporizador. Depois, eu coloco mais temporizador. Eu danço com outra roupa. Aí, eu vou lá dançar com outra roupa. Então, na verdade, o temporizador é a mesma coisa de TikTok. Ele ajuda você a fazer aqueles pedacinhos. E aí, vai em cima. Ele vai gravando aqueles pedacinhos. Vai fazendo os pedacinhos. E aí... Deixa eu só mostrar a última coisinha aqui. No Insta. E aí, é que tem no Reels. E aí, no Reels é isso. Então, tem o temporizador e a velocidade também. Então, dá pra fazer bem rapidinho. Dá pra fazer devagar. Não consigo gravar aqui porque eu tô mostrando na tela. Mas dá pra fazer rapidinho. Dá pra fazer devagar. Mesma coisa do TikTok. Vai aparecer aqui. Você vai fazer. E aí, ele vai depois mostrar o vídeo com a rapidez. Ou com a velocidade diferente. E aí, você vai postar. Quando você postar, o que vai acontecer? Ele vai vir pra cá. Pra essa pastinha aqui que a gente conversou. Lembra? Essa pastinha. Ele vai vir pra cá. Se for Stories, ele vai aparecer nessa bolinha aqui. E se for coisa normal. Se for fotinho normal. Ele vai aparecer no Feed. Então, o que que é legal? Os Stories, gente. É legal vocês usarem os Stories. Pra como se fosse mesmo. É pra vocês ganharem autoridade. Pra vocês, né? O dia a dia mesmo de vocês. Então, hoje eu comi. Acordei. Tive um insight. Tive uma ideia. Fiz isso. Fui malhar ou não fui. Tipo, coisas do dia a dia mesmo. Coisas que você sabe que em 24 horas vão sumir. Tá tudo bem. O Feed já são coisas mais pontuais. Coisas que realmente fizeram sentido. Pra você. Alguma foto. Bota um evento. Alguma coisa mais legal. Ou um vídeo que você vai gravar. Que vai pro IGTV. Então, são coisas mais pontuais. E o Reels, eu acho que é uma coisa mais pra brincadeira. E pra teste. Né? Então, você vai se jogar. Quanto mais você usar Reels, melhor você vai ficar em Reels. Né? Então, e eu acho que é muito do futuro. Então, se estamos querendo ficar bem no futuro, né? Antenar. E aí, deixa de ser Reels e virar Reels, né, Tati? Exatamente. Vamos deixar fazer o Reels. Parar de ser Reels e virar Reels. Porque é uma coisa que a gente precisa usar. Precisa... Precisa usar a nosso favor, né? Nesse momento, gente. A gente tem que pensar em coisas que a gente vai... Que a gente vai usar e que vai ser útil pra gente. Né? Então, é importante a gente pensar, né? Ah, eu não gosto de fazer vídeo. Ah, eu não gosto de fazer... De usar esses vídeos, esses negócios. Instagram. Ah, TikTok. Não sei mexer. Não gosto. Para tudo, gente. É uma crença nossa. Né? Eu tô falando nossa, nossa aqui da nossa geração. Pra essa galera que tá aqui, não precisa nem falar isso. Que eles já são maravilhosos. Que eles já se jogam. E eu acho isso maravilhoso, gente. É, Tati. Não entendi você aqui dizer que eu sou velha. Só pra eu entender um pouquinho, assim, quem você quis dizer. Acho que, assim, não... Sou jovem. Eu tenho a mesma idade do Gui, da Laís, do Emerson, tá? Fiz 18 faz pouquíssimo tempo. Mas eu quis dizer da nossa, da minha geração à sua. Com certeza você se enquadra com a Laís e com o Gui. Com certeza. Nem caixonei isso. Quem dera. Mas é verdade. É uma crença limitante nossa mesmo, né, Tatinha? E a gente não cresceu tendo a exposição da internet, né? Eu fui ter computador com internet com 17 anos de idade. Né? Total. Total. A internet tem gente perto, tinha rede social. Então, fantástico. Adorei, sem dúvida. Faço parte dessa geração, sem dúvida. Total. Exatamente. Então, é uma coisa que, pra gente, né, é muito... É muito... É novo. E aí, desafia mesmo. Não é uma questão que desafia. E aí, a gente, às vezes, tem até preguiça de... Ah, eu vou parar tudo pra ver como mexe. Mas, cara, é tão gostoso quando a gente para pra fazer uma coisa nova e desvende e consegue, sabe? A gente pode também não conseguir, mas tudo bem, a gente tentou. Depois, num outro momento, a gente vai, talvez, conseguir. Né? E tá tudo bem também, né? A frustração. A gente não consegue lidar com a nossa própria frustração. Então, assim, por isso que a gente nem começa, às vezes, nem pega um negócio, porque a gente não consegue lidar. Então, é importante a gente tentar lidar com isso. Então, eu tinha mostrado aqui na palestra, mas eu fiz de uma maneira muito melhor. Eu mostrei pra vocês o que é Stories, o que é Feed, o que é IGTV, mostrei na prática, né, tudo. Uma coisa interessante pra gente fazer, é... Bom, essa aqui é como colocar o destaque, se eu também mostrei pra vocês. O Feed é sua vitrine. Os Stories é bastidor, é engajamento, né? Os Stories, tem uma coisa muito legal aqui. Ah, sim, eu não mostrei isso. Vou mostrar aqui pra vocês. O que tem nos Stories? Por exemplo, vou fazer nos Stories, né? Acho que a galera aqui já deve conhecer, mas a gente tem várias opções de coisas que a gente tem pra fazer nos Stories ali, né? De GIF, enquete, perguntas, né? Faça uma pergunta, sim ou não, faça uma pergunta aqui, qual o tema do próximo vídeo. Então, isso, gente, é ouro, é muito legal pra gente usar com os vídeos, né? Então, se eu quero usar os vídeos aí, eu vou fazer um vídeo, né? O Rafa, maravilhosão, que eu vi que eu tô aqui. Ele tem o ACDCcast, tem podcast. Então, ele pode usar esse podcast, ele pode usar isso aqui a favor dele. Gente, eu tô pensando aqui num tema. Qual o tema que você acha mais legal pro podcast da semana que vem? Né? Vulnerabilidade, sei lá, desenho animado ou é uma pessoa que, sei lá, ele pode perguntar, fazer pesquisas, entendeu? Botar ali as pessoas, ele vai colocar o tema do próximo podcast, me ajuda aí, né? Faz pergunta. Gente, qual você mais gostou do podcast da vida? Qual você mais gostou até hoje? A gente já tem 13. Qual foi que você mais gostou? E aí, ele vai colhendo pra entender a audiência dele. E aí, é maravilhoso, porque ele vai começar a entender mais essa audiência e fazer coisas que tem mais a ver com essa audiência. Porque, às vezes, a gente quer fazer uma coisa nossa, nossa, mas a gente não entende o público. Por exemplo, quando eu comecei, eu queria falar sobre edição, sobre vídeo, sobre gravação, edição, pra cima, ponto de corte. Porque eu achava que muita coisa era básica. Aí, não ia ser básico. Ah, é vergonha, eu passei, mas ninguém se importa com o que eu passei. E não, quando eu comecei a perguntar, 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 as pessoas começaram a me dar feedback. Tati, eu morro de vergonha, eu quero que você fale de vergonha. Como é que foi quando você começou? Então, as pessoas começaram a me pedir feedback, sabe? Me pedir coisas, e eu fui entendendo, e eu fui ajudando mais. Então, isso que é legal, né? Como que você pode ajudar mais, e até como que você pode conhecer mais o seu público? Vocês mesmos, você tem o Insta do Trilhas. Então, como é que vocês podem, talvez, ali, colocar, né? Você tem um amigo, alguém que precise da gente, né? O que você quer saber? Qual que é o tema? A gente tá em aberto aqui, tá em aberto. Uma mentoria. Qual que é a sua dificuldade no momento? Qual é a dificuldade que você tá passando hoje? Coloca ali, a galera vai respondendo, vocês também vão vendo o que as pessoas querem. Então, isso aqui, gente, é ferramenta. É uma brincadeira pra você usar, tem GIF também, tem um monte de coisinha engraçadinha. Mas eu entendo isso como ferramenta. E até pra vocês que estão começando aí, né? Estão começando a conexão de vocês, né? Estão, de repente, na faculdade, ou estão saindo da escola, né? De repente, o que vocês acham interessante vocês começarem a dividir com as pessoas? Ou vocês estão fazendo um curso muito legal, né? Ou voltando aqui pro Trilhas, né? Pô, tanto conteúdo legal no Trilhas, né? Eu aprendi muita coisa sobre marketing, sobre vídeo, sobre o que vocês querem que eu fale. Quem já usa o Reels? Coloca aí. O que vocês preferem? Reels ou TikTok? Começar a brincar com isso, né? Quando vocês vão brincando com isso, as pessoas vão também respondendo. E é muito maravilhoso isso. Então, a minha dica pra vocês é façam isso, né? É importante vocês usarem isso. E um pulo do gato que eu dou também é se vocês gravam vídeo no IGTV, vocês podem colocar nos Stories e tem uma correntinha nos Stories que a gente usa. Essa correntinha aqui, tá vendo? Que eu coloquei aqui. Ela é maravilhosa porque ela vai conseguir atrelar o seu Stories com um vídeo. Você não precisa ter 10 mil seguidores ou quantos forem seguidores. Você pode falar assim, quer ver esse vídeo que eu fiz? Arrasta pra cima. E aí a pessoa vai arrastar pra cima e ela vai ver o seu vídeo no IGTV. Então, é uma forma estratégica de você usar esse vídeo. Tem lá vídeos do IGTV. Usar o arrasta pra cima. Que todo mundo acha chique usar o arrasta pra cima, que é só acima de 10 mil seguidores, não sei o quê. Mas você pode também usar esse arrasta pra cima, né? Sendo IGTV. Se você fizer IGTV. Gente, eu achando que eu ia demorar tanto pra atingir 10 mil seguidores, saindo de 300, que é o que eu tenho hoje, entendeu? Olha lá, não precisa mais. E uma coisa legal também pra que eu coloco aqui, mas aí já é mais pra Instagram profissional. Mas eu vou colocar aqui pra pessoal. Aproveita e já pergunta aqui, Rafa. Várias dias eu não conhecia. Legal. São filmes do gato, as coisas pequenininhas que fazem toda a diferença quando a gente sabe pra que que é, né? Então é legal a gente saber. E uma coisa que eu acho legal também são as métricas, né? Então métrica geralmente é mais pra gente, pra profissional, contas profissionais. Contas pessoais não tem essas métricas. Mas contas profissionais ou contas de produtor de conteúdo tem métricas. Então onde que a gente vê essas métricas? Gente, essas métricas são maravilhosas. A gente vê aqui, ó. Deixa eu colocar pra vocês aqui. Quando a gente posta alguma coisa, se a gente clica em ver informações, a gente vai ver quantidade de pessoas que curtiram, que comentaram, que compartilharam e que salvaram o nosso post. Então, ó. 308 curtiram, 67 comentaram, 37 mandaram pra amiga, pra prima, pra alguém. E 55 guardaram isso pra ver depois. Olha que poderoso. Então é legal isso se você tem uma conta, de repente, né? De produtor de conteúdo ou profissional, que você vê todos os posts que você fez, você vê os que engajaram mais, que as pessoas gostaram mais. E aí você começa a falar talvez mais sobre isso. E aqui também, quando você clica nesses três risquinhos aqui, ele vai abrir essa aba. E você vai em informações. Quando você vai em informações, gente, é muito poderoso. Eu não tenho o que aqui. Mas você pode fazer assim, ele vai ver informações, ele vai dar tipo qual é a porcentagem de pessoas, quantos homens, quantas mulheres, de onde as pessoas são. Ele vai te dar tudo os posts mais legais. Ele vai te dar uma coisa muito legal. Então é muito legal você pensar aí sobre as suas métricas, né? E qualquer um pode fazer vídeo com qualidade, gente. Eu bato muito nessa tecla. Qualquer pessoa pode fazer vídeo com qualidade. Basta você saber como que você faz. Então o que importa você ter o melhor equipamento se você não sabe o que fazer com ele. Tem muita gente que chega no meu curso e fala, Tati, eu preciso comprar uma câmera 4K e tal. O que adianta se você não sabe o que você faz com ela? Tipo aqui, eu estou com uma pessoa que comprou um split. Em vez de comprar ar-condicionado, a pessoa compra um split. Só que ela põe a parte que gela pra fora, põe a parte que esquenta pra dentro, que gira ali pra dentro. De que adianta ser um split? Podia ser um ar-condicionado normal, que ele ia usar normal e ia ter muito mais resultado do que um split. É meio que o que eu coloco pros vídeos, né? Que adianta você ter a câmera, isso, isso ou aquilo. Com o seu celular, você consegue talvez ter muito mais resultado, né? Então não espera a oportunidade de cair do céu. Faça acontecer, faça vídeos. E como sempre, né gente, eu sou dessas, eu vou voltar aqui com o nosso desafio. Então, se vocês não querem fazer vídeo, não querem aparecer, vocês não me chamem. Vocês não me chamem para o Trilhas. O que é dica pra vocês? Porque se vocês se chamarem, eu vou vir aqui. Adoramos um desafio, Tati Lopes. Que rufem os tambores, Brasil. Guilherme, eu tô ansiosíssimo pelo desafio. Ai, tenho certeza. O Rafael que chegou aqui também é pra você, viu Rafa? Quero ver. Eu não vi o Rafael e a Carol Barone com os vídeos deles do último desafio. Eu não queria expor ninguém aqui hoje, mas eu acho que eu preciso falar sobre verdade. Tem que ser esse negócio de vulnerabilidade, mas com verdade, não é isso? Com verdade. Exatamente. Tem desafio duplo, então. Quem não fez, gente, desafio duplo pra vocês, tá? Eu não tenho esse controle de saber quem é, quem que tá aqui ou quem não tá exatamente no Insta, mas as meninas têm. E, gente, me manda uma mensagenzinha no meu Insta. Fala, Oi, Tati, tava no Trilhas, porque daí eu vou conseguir seguir você e eu vou conseguir ver a sua postagem. Então, por favor, cara, muito, muito. Eu queria ver vocês. Então, me manda mensagenzinha, eu vou seguir vocês e quando vocês postarem, eu vou ver vocês, porque as últimas, as meninas me mandaram a telinha gravada, mas eu não consegui receber, porque quando eu não sigo a pessoa, por mais que ela me marque, eu não vejo. Então, por favor, eu quero muito ver vocês. Posso contar com vocês? Sim, boa. Respondi, tô esperando. Recebidos, os recebidos, boa. Pode ser recebidos, tá valendo. Ô, louco, fiz um curso, o que foi? Peraí, saiu aqui. Fiz um curso e saiu. Eu gravei no celular da câmera e depois editei no Infoto e depois subi o vídeo e editei com filtros. Minha vida teria sido mais fácil. Exatamente, com certeza, teria sido muito mais fácil se você já tivesse direto lá. Data, prazo, gosto, gosto de data. Então, a data é esse final de semana, porque eu sou dessa, não tem datazinha de uma semana inteira e é esse final de semana. É isso aí, gente, a gente tem sábado e domingo, a reta em canela. Quanta coisa que ela tem pra falar de canela? Meu Deus do céu, maravilhoso. Ai, tem, vou fazer que nem blogueira, causar nas redes sociais, vou pegar minha melhor máscara, entendeu? Vou falar de canela. Vou pegar minha melhor máscara, vai falar de vinhozinhos, muitos vinhos. Vinhos, Serra Gaúcha. Um nojo. Delícia, um nojo. Gente, eu vou apagar aqui, vou parar de seguir a Rê. Já já você é expulsa do Trilhas, né? Se no próximo treinamento eu continuar, eu sou expulsa do Trilhas. Exatamente. Se tiver mais um conteúdo de vídeo aí, pronto, expulsa. Nossa história de blogueiria é engraçada. Um monte de amigos vieram falar da minha DM depois do vídeo. Não, é muito engraçado isso, que as pessoas vêm falar, mas gente, não liga assim, tem gente que vem falar rindo, brincando, que é super gostoso. Tem gente que vem falar meio que, nossa, tá se achando, nossa, virou blogueira, né? Mas assim, é uma coisa muito mais dela, porque quando a gente faz vídeo, a gente mexe com a coragem das pessoas, né? E nem todo mundo tem nossa coragem de fazer um vídeo, porque é se colocar, é o que a gente falou de vulnerabilidade. Então, não liguem pra essas pessoas que vieram falar isso ou aquilo. Façam por vocês. Cadê aqui? Não vale porque não marcou o arroba da Tati, exatamente, do Trilhas, exatamente. Então, não vale, nem vem... É o Rafael querendo se esquivar, é espertão. Não, estamos de olho em vocês. Eu sigo ele ali, tá maluco? Tô de olho nele ali. É, foram me apoiando, legal. Ah, foram te apoiando, que bom. É a Thalita, né? Que bom que foram te apoiando, Thali. Então, é legal, né? Mas é que eu já, eu falo também dessa coisa que não apoia, porque às vezes a pessoa não apoia mesmo. Tem gente que não apoia, tem gente que fala, que acha ridículo que isso, que aquilo, e tá tudo bem, né? É uma coisa muito da pessoa. A gente tem que separar, que foi o que a gente falou bastante na aula de vulnerabilidade, né? Separar o que é dela, o que é nosso. E tá tudo certo. Então, esse é o desafio pra vocês, né? Que eu sou dessas, eu quero um desafio. E muito obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz de estar dividindo um pouco de conteúdo nessa manhã de sábado aqui com vocês. Gratidão. E eu espero de verdade, gente, o videozinho de vocês. Todo mundo que tá aqui, me dá um oi no Instagram, no meu, arroba edição em 20 semestérios. Vai lá e dá um oi nesse aqui. Deixa eu colocar aqui. Vai lá e dá um oi. Para tudo, vai lá e dá um arroba edição em 20 semestérios. Vai lá, Tati, estão no Trilhas, pra eu seguir vocês, que eu quero ver o que vocês estão fazendo. Tá bom? Boa. O Rafa e a Carol. A gente quer ver os desafios. A Carol, cadê? A Carol tá aí? Ô, a Carol nem tá aí. A Carol nem tá aí, mas também já entrou na lista do desafio. Gosta, gosta, adoro desafios por tabela. Ah, tá aí. Então tá bom. Carol, você tem que desafiar. Ela participou junto com o Rafa. Ela faz parte aqui do time, pô. Os dois fazem. Então tá, os dois. Eles têm que dar exemplo, entendeu? Tati, eles têm que dar exemplo. Tem que dar exemplo. A Carol e o Rafa. Então espero vocês aí. E muito bom, gente, gratidão de estar aqui. É muito gostoso. É leve, né? É muito leve aqui conversar, falar, trocar com vocês. É muito gostoso. Fico muito feliz. Espero ajudar e inspirar essas pessoas, esses jovens, todas, né? Todos que estão aqui a fazer mais vídeos, se comunicar de uma maneira mais autêntica, mais verdadeira aí nas redes sociais. Que eu falava que era futuro, mas hoje em dia não é mais futuro, gente. Hoje em dia é o presente, é o básico, sabe? Então não deixe para depois. O que você pode fazer hoje, o que você pode aprender hoje. E vamos tirar uma foto? Quem que está podendo abrir? É isso que eu ia falar. Estou esperando você concluir para agradecer e tirar a fotinha. Eu vou tentar tirar a foto aqui, ver se fica bom. Qualquer coisa, eu peço ajuda de vocês porque não tem certo e errado, né? A gente está aprendendo junto. O Tati, você ia pedir para você parar de compartilhar, que aí aparece todas as pessoas. Ah, lógico, gente. Espera aí. Nossa, foi incrível. As meninas estavam me zoando no chat porque eu tenho um bloqueio gigantesco e eu só fiz o desafio porque eu não podia deixar de fazer. Se eu pudesse, se tivesse a opção, eu não queria. Maravilhosa. Então, assim, muito lindo. Nem se chamava para vir aqui, se eu pudesse. Carol, não. Talita, né? Eu vou aprender o nome de vocês. Talita, Talita. Aqui, a sua carota ali que está com o fundo do trilho. Ah, tá. Ai, Tatinha, foi fantástico. Eu te agradeço infinito, né? Desde aquele dia que a gente mandou um áudio de, sei lá, 200 minutos para vocês, você já respondeu com tanto carinho, com tanto sentimento, com tanta vontade de fazer parte, né? De trazer o seu mundo para a gente. Assim, foi tudo muito especial, foi tudo muito lindo. E meu nome, né? Como uma pessoa que sou sua fã, te admiro demais. Bacana, Guilherme. Que sol, hein, Brasil? Gente, Francisco Morato está com sol hoje. Que isso? Olha o estilo desse menino. Guilherme, eu sou muito tua fã, cara. Você é muito sensacional. Cara, maravilhoso. Maravilhoso ele, de Oclão já. O Cauã já apareceu aí. Super obrigada, viu, Tatinha? Você é uma pessoa muito especial, que sua luz continua iluminando o mundo, levando mais conhecimento, potencializando ainda mais seres humanos, para que eles possam não só viver a própria vulnerabilidade, mas como também fazer dos grandes potenciais que trazem negócios, parcerias, ensinamentos, servir, aprender e etc. Que eu acho que é o grande barato aqui na vida, né? Com certeza. Quem mais quer falar para a Tatinha? Eu que agradeço, gente. Muito gostoso foi esses dois dias aqui. Muito feliz com vocês. Quem mais? Alguém quer mais falar para a Tatinha? Agradecer? Meninos? Ah, eu quero falar. Eu quero agradecer, né, por causa do tempo dela e dizer que eu estou adorando essas aulas, principalmente sobre essa área que eu gosto, sobre mídias digitais, sobre redes sociais, porque é uma das minhas áreas de interesse. Então, é isso. Acho que o que a gente aprendeu hoje, o que a gente falou hoje, entra muito sobre o que me interessa e que eu também ajuto no Trilhas. Então, é isso. Obrigado e vou fazer o desafio. Eba! Vou esperar o desafio de vocês. Que bom! Obrigada! O Emerson foi o primeiro a fazer o desafio naquele dia. Ele fez no mesmo dia, viu, Tatinha? Ah, é? Olha só! No mesmo dia. O Emerson, fantástico! Muito bom! Eu quero ver... Me manda um vídeo pra eu ver... Gente, olha o Rafael, maravilhoso! Rafael, que isso, Brasil! Ele tá de Thug Life! Maravilhoso! Já apareceu em grande estilo, né, gente? Afinal, não tava brincadeira, não. Já veio aqui. Vamos tirar nossa foto, então? Vamos! Cadê o Emerson que sumiu? Aí! Vamos lá! Um, dois, treze! Aí! Deixa eu já salvar aqui. Todo mundo ficou lindo, incrível, maravilhoso aí. Show de bola! Depois você... Ah, eu baixei o TikTok e eu fiz a minha conta. Uau! Quero ver, quero ver. Gente, me marca! Eu tenho, mas eu uso pra poder assistir as pessoas. Que eu acho divertido demais. Não, eu tenho que deixar a Thalita preparada, que hoje à tarde ela só vai ficar vendo TikTok. E quando você baixa o TikTok, você passa o dia só vendo. É um momento de imersão profunda. E aí, quando você vê, você perdeu três semanas. É bem... Tipo isso, gente. É uma realidade paralela. Eu falo que é tipo um portal. Eu até tenho um pouco de medo de pegar. Quando eu pego ali o negócio, eu viajo pra um outro portal. Quando eu vejo passar três horas, gente, como assim? Três horas? Acabei de pegar o celular. É surreal. Então... Mas é legal a gente testar. Um beijo pro Sully. Tô com saudade deles. Oazowski. Oazowski. Vai com oazowski. Gente, muito obrigada. Eu vou postar depois a fotinho lá no Insta. Marcar vocês. Eu vou mandar também no grupinho. E muito obrigada. Contem sempre comigo aí pra vocês. E show de bola. E bora se jogar, se vulnerabilizar, se colocar esses rostinhos lindos aí. Tanto conteúdo que vocês têm. Tanta coisa linda que vocês têm pra mostrar, pra falar, pra dividir. A gente não pode... É um desfavor ao mundo a gente dividir. A gente não dividir o que a gente aprende com os outros, né? Porque é tanta coisa legal que a gente tem aprendido. Principalmente nessa quarentena, enfim. Então, acho que a gente tem essa missão, sabe? Então, através dos vídeos, a gente consegue fazer isso. Então, façam, gente. Se não for por vocês, faça por mim. Agora, nesse momento. Me façam. Gente, olha o Rafa. Não aguento. Gente, como que ele faz isso, cara? É muito legal. Ele vai ter que dar aula de Zoom, pelo visto, também. É verdade. Próxima aula também ensinando. Próxima aula é do Rafa de Zoom. Nem sei fazer isso, não. Eu sei só contar com o vídeo. É o vídeo, gente. Não vamos esquecer que a gente vai mandar o Forms pra vocês. Pra vocês responderem sobre essas aulas da Tati. Tá bom? E que no próximo EAD do Trilhas, série Empreendedorismo de Si Mesmo, teremos, ninguém mais, ninguém menos que Patrícia Duarte. Porque, assim, a Academia da Criatividade nos trouxe pessoas incríveis pra nossa vida. A gente vai ser eternamente grata. Ela também veio de lá e de um outro grupo que a gente participa juntas, que é o Desperte Mulher e tantas outras coisas. E a Patrícia Duarte vai falar pra gente sobre minimalismo versus autoconhecimento. Vai ser super especial. Riquíssimo. Ela é divertidíssima. E ela também é o quê? Uma voluntária no Trilhas. Entendeu, gente? Aqui, ó. Olha o coração como é que fica. Não aguenta, cara. Não aguenta. Maravilhoso. Então, a gente espera todos vocês. Tatinha tá sempre convidada a vir. Porque a gente já tem aqui Rafael e Carol Barone com a gente. E todos acompanhando, lutando com a gente. Às vezes ele é um cogumelo. Às vezes ele é um pepino. Às vezes ele é um ET. E a gente ama ele de todas as versões. Às vezes uma cenoura, inclusive. E aqui a gente pode ser o que a gente quiser ser. Essa é a magia do Trilhas. Entendeu? Aqui a gente é a gente. E isso, ó. Abracinho total maravilhoso. Esperamos vocês no próximo episódio da série Empreendedorismo de Si Mesmo do Trilhas. Tati, mais uma vez, gratidão infinita. Meninos, fantástico. Obrigada mais uma vez pela participação. Compartilhem o que aprenderam. Porque é sempre importante a gente continuar e ensinar outras pessoas também. Façam desafio. Porque Tati Lopes vai continuar olhando se a gente fez. E eu, claro, andando atrás de vocês nas redes sociais. Para saber quem fez. Vocês sabem que eu gosto desse negócio aí, né? Aguardo os desafios, gente. Tati Lopes vai continuar a sua auditora. Beijo. Obrigada pela presença a todo mundo. Obrigada, Tati. Foi lindo. Valeu, Carolinha. Gratidão, pessoal. Tchau, gente. Talita, obrigada pelo convite. Tchau, caneca. Tchau, Lina. Tchau, tchau. Tchau, Carolzinha. Beijo. Tchau, caneca. Gente, eu amei isso. Que fantástico. Duas canecas. lindos, maravilhosos, amamos. A gente vai fazer uma sessão só dele, né? Ele fica só mudando. A gente fica olhando ali, se divertindo. Desculpa, tá, gente? A gente não tem maturidade para esse aplicativo. A gente também não. E a gente ama não ter maturidade, não é isso, gente? Maturidade para quê? Maturidade é para os fracos. É para os fracos. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Até o próximo.